. . . . . . . O Guru Guillaume, por ótimo alegria, boa tarde a todos. Ontem também a gente fez uma breve apresentação, onde eu tento apresentar a natureza holística e o background filosofical do Ayurveda. Hoje o assunto será um pouco diferente. Hoje o tema vai ser a prevenção, a promoção da saúde e a cura através do Ayurveda. Porque isso na verdade é a maior necessidade que nós temos nos dias atuais. Então o conhecimento a respeito da saúde e da mesma forma instalações que cuidem da saúde com os hospitais, por exemplo. Então como esses hospitais têm aumentado em número, de igual forma as doenças e manifestações de doenças também têm aumentado. Então todos nós entendemos que existem hospitais. Os hospitais não são suficientes para tratar de todas as pessoas. É por isso que as pessoas ao redor de todo o mundo tentam se identificar também com diferentes sistemas de saúde, sistemas médicos. E também contemplam, né? E também contemplam nessa informação como eles vão utilizar esse sistema de saúde, esse sistema médico em seus coros, em sua... Então de todos esses outros sistemas de saúde, o Ayurveda é o mais importante porque ele é o mais completo de todos eles. E ele fala aí que essa importância se dá devido ao fato de que o Ayurveda pode identificar a saúde em todos os corpos da pessoa, em todo o mundo. Não somente como um sistema médico que cura as doenças através de a medicação, mas como um sistema completo que pode promover a saúde. Mas como também um processo, um sistema de saúde que pode prevenir vários processos de acontecerem, de começarem. Por isso ele escolheu esse tópico para se apresentar aqui hoje. Então ele falou que seria incompleta essa palestra se ele não voltasse a falar de alguns aspectos filosóficos de novo. Antes mesmo de começar o tópico que ele propôs para hoje. Então, ele vai começar. Eu vou falar sobre o processo de pensamento indiano através das eras. Então, é uma metodologia de formulação, na verdade, mental, formulação de conhecimento. E essa é a base, na verdade, para todos os chastras indianos. Então, passando por aquilo que é corpo, aquilo que é saúde. Como basicamente a gente pode manter esse status de saúde. Em áreas específicas do Ayurveda, como a cirurgia que foi falada hoje. Pachakarma, terapia de Pachakarma. 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 E uma outra área de estudo conhecida como Rassayana. E também o que é o conhecimento absoluto e permanente do Rassayana. E também o que é o conhecimento absoluto e permanente do Rassayana. Então, ele falou que todos nós sabemos. E ele também apresentou isso ontem. Então, o processo de pensamento, de ensinamento e conhecimento indiano são chamados Vedas. E a essência dos Vedas são entendidas ou explicadas através dos Upanishads. E baseado nesses ensinamentos, o mundo físico é explicado através das filosofias. Então, tudo isso está de acordo com tudo aquilo que está presente no corpo de um indivíduo. Então, tudo aquilo que contém nos Vedas há uma correspondência também no corpo do indivíduo. E também no plano espiritual. E na verdade, é nos Upanishads que nós vamos encontrar as explicações sobre o plano mental. e as filosofias vão nos dizer a respeito do plano físico, que é correspondente ao nosso corpo físico. Então, em todo esse processo, a gente sabe que os Vedas falam do mundo não-dual e de tudo aquilo que existe no universo. Isso é atemporal, enquanto todo o resto do mundo continua em constante mutação. Então, com o conhecimento, com esse conhecimento sobre o mundo, nós experimentamos tudo que existe no mundo através dos cinco sentidos. E a mente processa tudo isso. E aí, então, todo esse conhecimento agregado é registrado no plano espiritual. E isso é aquilo que acontece a cada segundo da nossa vida. Então, entendendo essa explicação, você consegue compreender qualquer entendimento de qualquer outra filosofia. Tanto no nível básico, tanto no nível básico, tanto no nível básico, e você pode expandi-lo gradativamente conforme a sua necessidade. E esse assunto de expansão é muito bem aceito no nível básico. Por exemplo, se você não sabe o que acontece no corpo de uma maneira breve, você não vai compreender uma descrição específica sobre o corpo. Se você não sabe o que é basicamente uma doença, qualquer doença de qualquer indivíduo não vai ser completamente compreendida. Então, qualquer indivíduo na Ayurveda tem que ser entendido e trazido à sua maneira de entendimento. E esse entendimento tem que ser expandido conforme a necessidade. E esse entendimento tem que ser expandido conforme a necessidade. um exemplo de 20 a 25 doenças são dadas. Então, um exemplo de 20 a 25 doenças são dadas. Então, a partir desse número de doenças, vocês podem expandir essa compreensão e chegar a um número ainda maior de doenças. Então, qualquer que seja o número de novas doenças que estejam aparecendo, nós não sentimos que elas estão novas. Então, nós não consideramos elas como novas porque definitivamente a gente consegue imaginá-las dentro desse processo de expansão da compreensão. Então, ele falou que ele explicou ontem isso na palestra dele e vai explicar hoje de novo o que é a vida e o que nós fazemos a cada segundo. Então, essa compreensão é facilmente entendida quando a gente tem consciência de que existe alguém que é o conhecedor, que reside aqui dentro. E todo esse processo de entendimento acontece entre a mente e os órgãos dos sentidos. E o mundo físico é aquilo que é para ser conhecido. Então, o sistema de conhecimento vai ser completo se você entende esse conhecimento no mundo físico. E esse processo de saber, que é o corpo, a mente e os órgãos dos sentidos. E definitivamente o último aspecto, que é quem é o conhecedor. Então, esses três fatores estão presentes em todo tipo de conhecimento ou experiência. Então, o Ayurveda também é descrito e explicado de acordo com esse processo de pensamento, essa linha de raciocínio. de acordo com esse processo de pensamento, essa linha de raciocínio é um pouco mais simples. Ele falou que vai simplificar um pouco. Eu só quero sair. Ele está dando um exemplo que ele só quer sair. Ele sabe que as pernas não vão obedecer automaticamente. Ele sabe que as pernas não vão obedecer automaticamente. Você precisa pensar que você quer sair. Então, esse pensamento acontece na mente. Então, esse pensamento acontece na mente. Que transforma em um tipo de energia que vai criar um movimento. Que vai, então, se mover nas partes da perna. E todas as pernas e as suas funções começam a fazer um movimento. Então, aí reside uma pergunta, né, uma questão. Quem iniciou o processo na mente? Então, essa faculdade, qualquer nome que você se chama X ou Y, isso é o Anoer, isso é o Espírito, isso é o que se chama Acma. Então, ele falou que isso, qualquer que seja o nome que seja dado, esse sabedor, essa pessoa que origina esse pensamento, é chamado de Atma, é um Espírito. e isso é o beneficiário de tudo aquilo que você está fazendo na sua vida. Então, ele falou que esse é um processo que nós chamamos de vida. E nós estamos conectados ao mundo externo através dos nossos cinco sentidos. Todo o conhecimento que é coletado através desses cinco sentidos. Especialmente, tudo aquilo que é relacionado à Constituição do mundo. Então, ele falou que todo esse conhecimento coletado através desses cinco sentidos vão ser de cinco variedades diferentes. Então, enquanto os seres humanos estiverem vivos, e os cinco órgãos dos sentidos forem reais, você só pode ter cinco tipos, cinco variedades de informação coletadas. Então, esses cinco tipos são conhecidos como Panjjama Mahabutas. Você não pode ter um sexto Mahabuta. E também você não pode defini-los como somente quatro. E é por isso que nós dizemos que essa teoria é permanente. Ela não pode ser mudada, nem alterada. Então, os Panjjama Mahabutas são conhecidos, não são antigos, são conhecidos. Então, os Panjjama Mahabutas são conhecimentos. Correspondem a cada um dos cinco órgãos sensoriales. como os olhos que podem identificar somente a luz. E a matéria é conhecida como Agni Buddha. E a experiência que ele causa, então, no corpo é luz e calor. E por isso que nós temos cinco órgãos sensoriais. Então, você só pode resultar em cinco variedades de conhecimentos. À medida que uma constituição do universo vai acontecendo. Então, no corpo de um ser humano, esses cinco elementos, eles mudam constantemente e eles estão todos entrelaçados, interligados. Então, esse processo de mudanças, ele é dividido em sete estados. E eles são conhecidos como sete dados. Eles não são nada nem do que aquilo que nós estamos nos nutrindo, nos alimentando. Então, a comida que nós ingerimos, ela é transformada durante esses sete estágios. E, finalmente, ela é suprimada em energia. Com a qual nós utilizamos para fazer todas as nossas atividades. Então, a mudança dos dados, ela reflete em algumas propriedades. Elas também são divididas em três categorias. E são chamadas de Kapa, Vita e Vata. E esses doshas, eles vão refletir as mudanças funcionais do corpo. Então, os sete dados, eles vão refletir a estrutura do corpo. E os três doshas, então, vão refletir aquilo que está acontecendo nesses sete dados. Nós estamos mais preocupados em saber o que acontece no corpo a cada segundo. É por isso que os três doshas são mais importantes. Então, a partir do princípio que os panchamahabuddhas já estão compreendidos, são permanentes, porque os seres humanos têm apenas cinco órgãos sensoriais. e compreendem tudo através dos cinco sentidos, cinco órgãos sensoriais. Da mesma forma, o conceito de dosha também é permanente. Porque eles são os reflexos dos panchamahabuddhas. E, por isso, isso significa que a teoria do Ayurveda é permanente ou não pode ser mudada. Ela se torna funcional. Somente quando a gente olha para todo o universo e também para o nosso corpo. Através desse ponto de vista, sobre esse ângulo. Com essa metodologia. O que também é conhecido como a filosofia Sankhi. Se você olhar o mesmo corpo. De um aspecto da ciência. No panchamahabuddha, os panchamahabuddhas não vão funcionar. E os tridoshas não vão estar claros. Então, os dados são a parte estrutural do corpo. Então, eles formam a parte mais grosseira, mais densa do corpo. Então, essa parte do corpo é vista através da terra e da água. Então, a estrutura é sempre feita de preto e de água, que é mais denso. Então, qualquer que seja a propriedade que eles reflitam, eles vão ser chamados de Kappa. Então, as propriedades básicas de Kappa são. Então, as propriedades básicas de Kappa são. Snigda. Snigda. Que é pontuoso. Snigda. 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 Significa que você não sente que é seco. Então, o que significa que é seco. Snigda. Que significa que você não deve sentir calor. Não é um frio absoluto como se fosse gelo. Então você não deve se sentir seco nem com muito calor. Isso significa que há um estado saudável do seu corpo. Então a natureza fria pode ser mantida só se tiver um calor correspondente. Então esses três aspectos nós chamamos de entendimento de saúde absoluta. Então esses três aspectos nós entendemos como o estado absoluto de saúde. Para o corpo físico. Então se liga na cita e a agnéa que ele falou. Então o elemento calor com a água é conhecido como pita. E o kapa formado por a terra e a água. Então o terra e a água representam o kapa e a estrutura desse corpo. Então se o kapa e o pita são mantidos de uma forma adequada. Então se o kapa e o pita são mantidos de uma forma adequada. Significa se nita, sitta e agnéa. E aí todos os movimentos e ações do corpo vão acontecer de uma forma equilibrada. Esses movimentos incluem todas as transformações. Até mesmo o crescimento como uma expansão. E todo o transporte que ocorre no corpo. Então você tem uma estrutura, você tem uma forma que isso ocorre, é mantida. Então você tem um estado sutil de equilíbrio. E esse movimento é atribuído ao vata. Então eu acho que agora você entendeu. Qual é o mecanismo do kapa, pita e vata. E como cada pessoa pode sentir sua própria saúde. Então seu corpo não pode se sentir seco. E você também não pode se sentir quente. E isso vai mostrar que a sua estrutura é saudável, normal. Então ele falou que esse estado de equilíbrio é representado, né? Que é o nita, sitta e agnéa. E aí o vai pode se movimentar gentilmente, né? Sutilmente pelo corpo todo. Em outras palavras, você deve ter um agné normal para ter certeza que você não vai sentir essa sensação de fio. E o smigda, ele vai ser assimilado sutilmente pelo corpo todo. E o seu corpo através da comida. Então, de uma maneira geral, a gente pode falar que o corpo é feito de agné. As descrito por Charaka. Como descrito por Charaka. Charaka says the meaning of that single word. Charaka says the body is agné. Então, ele falou que Charaka menciona que corpo é agné. Então, significa que tudo aquilo que nosso corpo se alimenta através do agné, ele vai ser transformado em cada um desses sete estágios. Então, qualquer perturbação que haja entre esses processos, ele vai se mostrar através da fraqueza. E gradualmente resulta em doenças. E gradualmente resulta em doenças. Então, como que a gente vai conseguir manter o estado de saúde? O corpo, ele já possui um mecanismo próprio para manter o agné. A parte superior do corpo, a parte superior do corpo, tem uma dominação de água, que pode inibir o agné. Que pode inibir o agné. E a parte mais baixa é dominada por vai. E a parte mais baixa é dominada por vai. Que pode aumentar o agné. Então, o agné presente no meio. Então, o agné presente no meio é controlado. Então, o agné presente no meio. Então, o agné presente entre essas duas partes. Ele pode se movimentar em ambos sentidos. Então, ele pode ser controlado por ambos sentidos para manter, então, esse equilíbrio, essa normalidade. que significa que uma pessoa só deve comer quando está com fome. E a pessoa deve observar constantemente seu agné. Para decidir quando, o que e como comer. Então, aí, esse corpo vai permanecer com um estado de saúde. Então, essa natureza pode ser facilmente perturbada. Pelos nossos hábitos alimentares e a nossa rotina. com nossas atividades. E aí, também pelas estações. As mudanças também geográficas. E também a faixa etária, as mudanças de idade. Então, geralmente, a comida tem que ter uma característica predominante de snitta, né? E aí, esse snitta dominante aparece em comidas como trigo ou arroz. e ela precisa ter um sabor salgado, congente e ácido. de acordo com o local que você mora, o local que você vive. Porque eles são importantes promotores de agné. Então, normalmente, metade do seu estômago tem que estar completa, né? Cheiro com comida. E um quarto com água. Um quarto com água, ou um líquido. Um quarto com água, ou um líquido. E o último, um quarto, tem que estar vazio. para que isso permita o movimento no estômago colo. Isso significa que você está observando o seu agné e decide o quanto você vai comer. Uma generalização não é possível. Uma generalização não é possível. Então, quando você está comendo, somente quando tem um amatite, e tem certeza que você não vai acumular nada no corpo. Assim, várias doenças como diabetes, obesidade, e todas as outras doenças que são predominantemente capas, elas podem ser prevenidas. Porque, normalmente, todas essas doenças capas, elas podem se transformar depois em doenças BAT, como um derrame. ou mesmo doenças cardíacas. Então, indiretamente, você pode prevenir também muitos outros distúrbios, muitas outras doenças. Outro aspecto importante que ele gostaria de apresentar são as mudanças de estação, né? As mudanças sazonais. As mudanças e como elas ocorrem nos três doxas. As mudanças de estação têm que ser observados e têm que ser seguidos mesmo quando nós temos uma boa rotina. Então, por exemplo, no inverno, a acumulação de snigda é esperada. E esse acúmulo normalmente deve ser eliminado utilizando nácea ou medicamentos que hajam de acordo para a iluminação desse mundo. No mês seguinte, nos meses seguintes. O verão deixa a gente seco. E deve ser ajustado com o uso de óleos, né? Ou elementos que tenham essa virtuosidade interno e externamente. Então, a primavera, depois das chuvas, ela causa um calor extra no corpo internamente. E ele pode ser tratado usando laxativos. No mês seguinte. No mês seguinte. No mês seguinte. Esse é um outro método, então, de prevenir doenças e para que elas não ocorram cura. Pachakarma é um outro método específico. Para limpar o corpo de tempos em tempos. Então, todas essas acumulações vão ser eliminadas no corpo. E geralmente essas acumulações elas acontecem devido às mudanças das estações, maus hábitos alimentares ou outras doenças ou radicações. Um fator importante no Pachakarma é... A eliminação, essa eliminação dos acumulações, ela pode enfraquecer a estrutura do corpo. Então, sempre antes de cada terapia de eliminação, você tem que induzir snidas que seja o suficiente com o mínimo de calor. Isso é conhecido como snehana e suena. Isso é conhecido como snehana e suena. Também chamadas de curva karmes. Então, ao contrário da eliminação, você está conduzindo... Como sabe assim? Essencialmente, você está colocando o snehana no corpo. E o corpo se torna fraco. Então, sem curva karmes, você não pode fazer a terapia de pancha karmes. Então, essas terapias de pancha karmes geralmente... Funcionam como um método preventivo para as doenças. E também, elas induzem o snehana no corpo. Então, também é considerável como um aspecto de promoção de saúde dentro do Ayurveda. Na maior parte das doenças crônicas... Os sintomas permanecem mesmo quando a doença vai voando. Justamente porque durante a doença o corpo é enfraquecido. Então, quando o pancha karmes é cuidadosamente administrado... Nós conseguimos como resultado a cura através dessa terapia utilizada. Então, um outro aspecto que ele gostaria de discutir hoje é o conceito de raçayana. Raçayana é uma medicação... Que pode prover e nutrir todos os sete dados. Todos os sete dados. E por isso são chamados de raçayanas. Então, por um lado, ele pode promover esse snehana no corpo. E por outro aspecto, ele também pode drenar o snehana no corpo. Para nutrir todos os sete dados. Para nutrir todos os sete dados. Para nutrir todos os sete dados. E isso só vai ser possível e suficientemente ineficaz após o pancha karmes. Então, existem raçayanas que podem ser utilizadas por uma pessoa saudável. Para manter a saúde. Tem medicações, medicamentos que funcionam como raçayanas. Que podem ser utilizadas por doenças crónicas. Para promover a saúde básica, o estado de saúde básico no paciente. Então, ele também pode trabalhar como preventivo e também como agente de cura. Então, essas três coisas. Uma, basicamente, é entender o conceito de acne. Porque existe muita diferença entre o que comer e o que não comer. E também nos traz um senso de responsabilidade em todos nós, justamente para manter a saúde, o estado de saúde. Então, o segundo é o entendimento dos pancha karmas. De acordo com a necessidade de cada indivíduo. Ele pode atuar como um aspecto preventivo. É uma ferramenta preventiva, então assim ele evita as doenças. A saúde é mantida. E, no caso de haver alguma doença, a doença é curada através da melhora da estrutura. E o assayana também é uma ideia específica para promover e manter o estado de saúde de um indivíduo. Então, falando de uma maneira bem breve, é o jeito que você olha o estado de saúde. E o jeito que você olha o estado de saúde é gradualmente muda. E pode levar a uma vida muito mais saudável. O que significa que o seu processo de pensamento e sua linha de pensamento também está mudando para ter, então, uma vida mais saudável e mais feliz. Então, a gente pode colocar algo como um assayana permanente. Aquilo que pode manter você permanentemente saudável. Então, ele colocou ali, de uma maneira geral para a gente entender, uma pessoa tem que ser verdadeira com ela mesma. Para poder entender, perceber que tudo aquilo que você está fazendo está correto. Então, evitar sentir raiva. Então, evitar sentir raiva. Para que a mente, então, não se altere, para que você consiga compreender as coisas de maneira clara. Isso significa que você tenta se manter, ou seja, espiritualizado. Para que sua mente e seus órgãos dos sentidos obedeçam aos seus comandos. Então, essa mente clara pode também criar uma clara muda nesse indivíduo. Então, isso também é conhecido como um assayana permanente. Como um assayana permanente. Para que você possui uma outra ação permanente de Deus, ou seja, espiritualidade de Deus, ou seja, espiritualidade de Deus. Então, sempre o corpo, não há sem ânimo. Sato Luttam, Sato Luttam Niradam, Midyad, Nitya Rassayana, Nitya Rassayana, Nitya Rassayana, Nitya Rassayana é o permanente estado de Rassayana, Rassayana é permanente. So, what I would like to convey is, every aspect, you can see the Rassayana, Medicine or Health, you have a method of describing it very briefly. This is what is known as Comprehensive and you can expand as and when needed. This method is derived from Philosophics, for it makes it similar to Mathematics. You can bring it to your level of understanding, then you can expand as and when needed. So, this is known as Comprehension or Reduction and Expansion. And this is an important place, similar to Mathematics, which was logical to be taught in the physical way. Listening and logic are based in the knowledge. Ayurveda is directed. So. So, in fact, he replied to what he said at the beginning, that Ayurveda, as well as Mathematics, obeys the logic and, using the Rassayana as example, he said that you have Rassayanas that work in the body, but you can understand, expand the intents and compreensions to use these Rassayanas that are permanent, that he commented on the body of life. Exactly. And everything that is used in Ayurveda, obeys this expansion of comprehension. This is a positive aspect of Mind. You need to keep the body in the natural state. You need to understand that. the mind is known as Swasta. So, these mental attributes are known as Pormenantriya Saiyan. Because this understanding of this thought process is what is transforming the individual. So, these mental attributes are known as Pormenantriya Saiyan. So, this understanding of this whole line of Rassayana is what makes the individual change. So, please, I would like to ask you, I would like to ask you, I would like to ask you, I have my patience in the students. I would like to ask you, So, I would like to ask you. I would like to thank, Mr. Abre for the press later. And, again, we'll be clicking on to ask you about a single question. Feel free to ask if you are debugging. Thank you! Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de saber se a gente pode fazer pancha-karma em qualquer estação do ano, se tem estação específica do ano para pancha-karma. Obrigado. 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 De vez em se a gente pode usar pancha-karma as a forma. Mas, como eu disse, essas mudanças podem ser ajustadas em alguns aspectos, sem resultados, sem problemas. Tem uma coisa que as a tempo sem todos os péssicos, neste modo que tudo pode ter feito sem problemas, em uma mudança, sem problemas a gente pode ser usado. Tras depois, um lugar de água e utilização Então, ele falou, na verdade, que para fazer o Pancha-Karma, você precisa observar, então, a necessidade de cada indivíduo para avaliar se há necessidade de ser feito esse Pancha-Karma ou não, e aí sim, você também respeita as estações do ano. E aí ele mencionou que existem, sim, alguns cuidados que podem ser feitos pré-estação ou pós-estação, como ele mencionou nos slides, que não oferecem risco a ninguém. Meu nome é Lisette, eu queria perguntar sobre doenças. Os hospitais do Sul da Índia têm tratado doenças degenerativas evolutivas como Alzheimer? Ele falou que sim, que é muito comum e existem vários pacientes com doenças degenerativas em tratamento no Sul da Índia. E um acidente é envenenado, e qual é a resposta que você faz com doenças a doenças? Obrigada. Ele falou que depende, vai depender muito do estado de saúde do indivíduo, né? Em que momento ele chega para começar esse tratamento, mas que eles têm alguns casos de sucesso, sim. É que essas doenças degenerativas, elas têm um tempo de resposta um pouquinho mais lento. Então, ele dá como exemplo a esclerose, que é um tempo de resposta bem lento. Mas ele falou que tem casos de sucesso de cura, 5%, por exemplo, de leucemia e outros tipos de câncer. Ele falou que toda essa avaliação não é baseada na doença. Ela é sempre avaliada através do corpo do indivíduo. Ela é sempre avaliação. um disto síndrome, atenção de saúde, um déficit de atenção. E meu amigo, todos essas síndromes são diferentes de todos os que estão acontecendo em um conjunto de medicamentos. É algo que aconteceu durante a gravidez, durante o período de gravidez. Just like the body, mind also develops a gravidez, especially in the second trimester of my pregnancy. The mother is able to maintain a very placenta that has been in mind. These things can be prevented. Otherwise, addiction disorder, deficit, hyperactive and all will respond easily. But this autistic syndrome takes more time. So... 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 That's right. So... So he spoke for the treatment, in fact. Basically, it would be like Vata. And the treatment with the silence. It would be demonstrated. Obrigado.